Na próxima vez que eu te ver eu te queixo, vou matar meu desejo Na próxima vez que eu te ver eu te beijo, sacia meu amor Na próxima vez que eu te ver eu te queixo, vou matar meu desejo O desejo de amar Na próxima vez que eu te ver eu te queixo, vou matar meu desejo Na próxima vez que eu te ver eu te beijo, sacia meu amor Na próxima vez que eu te ver eu te queixo, vou matar meu desejo O desejo de amar, de amar, de amar Na primeira vez que eu te vi, foi na ladeira da barra Na segunda vez que eu te vi, já foi lá no campo grande Mas no mesmo instante